Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática e hoje nós vamos resolver um problema com probabilidade com reposição de bolas numa urna e sem reposição de bolas numa urna. Então vamos lá, primeiro a gente vai começar com reposição, vamos supor que eu queria tirar duas bolas vermelhas, então vamos lá. Quantas bolas vermelhas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis bolas vermelhas. Do total de quanto? Do total de dez bolas. Veja bem, é com reposição, então eu tirei uma bola vermelha dessa urna e coloquei ela de volta. Vezes, eu quero tirar duas bolas vermelhas, então aqui eu tirei uma. Se eu coloquei de volta, eu tenho seis bolas vermelhas. Do total de dez bolas. Multiplicamos. Seis vezes seis vai dar trinta e seis. E dez vezes dez, que vai dar cem. Veja bem, trinta e seis por cem é trinta e seis por cento. Se a gente dividir trinta e seis por cem, vai dar zero vírgula trinta e seis. Vezes cem, trinta e seis por cento. Tudo bem? Isso aqui se a gente quiser tirar duas bolas vermelhas. E se eu quiser tirar uma bola vermelha e uma bola azul, como que vai ser? Com reposição, tá gente? Daqui a pouco eu vou fazer sem reposição. Quantas bolas vermelhas tem? Seis. Do total de dez bolas. Então, eu tirei essa bola. Beleza. Coloquei ela de volta. Quantas bolas azuis tem? Quatro. Do total de dez bolas. Multiplicando. Seis vezes quatro vai dar vinte e quatro. Dez vezes dez, que vai dar cem. Vinte e quatro por cem é vinte e quatro por cento. Então, tem vinte e quatro por cento de chance de tirar uma bola vermelha e uma bola azul dessa caixa, né? Com reposição. E agora eu vou mostrar pra vocês, sem reposição, como que ficaria. Qual é a probabilidade de eu tirar duas bolas azuis sem reposição? O que é sem reposição, gente? É eu tirar uma bola e não colocar ela de volta. Então, vamos lá. Quantas bolas azuis tem? Quatro. Do total de quanto? Do total de dez bolas, certo? Vezes. Então, eu retirei uma bola azul e não vou colocar ela de volta, sem reposição. Quantas bolas que sobraram azuis? Três. Do total de quantas bolas que ficaram? Nove. Então, vamos lá. Quatro vezes três vai dar? Doze. E dez vezes nove vai dar noventa. Podemos deixar na forma de fração, podemos simplificar, mas quando se fala de probabilidade, é mais comum a gente deixar na forma de porcentagem. Então, o que eu faço? O que eu faço? Divido doze por noventa. Dá para dividir? Não dá. Então, eu coloco um zero decimal, zero vírgula. Uma vezes noventa vai dar noventa. Noventa, para chegar em cento e vinte, vai dar trinta. Mas eu quero continuar a conta. Então, eu coloco o zero. Três vezes noventa vai dar duzentos e setenta. E vai sobrar trinta. Veja bem, já sobrou trinta aqui. Sobrou trinta aqui, quer dizer que aqui vai ser uma dízima periódica. Vai repetir esse três infinitamente. Então, vai dar aproximadamente zero vírgula treze. E nós multiplicamos por cem, né? Porque é porcentagem. Zero vírgula treze vezes cem, ó, dois zeros. Anda duas casas para a direita. Então, quer dizer que vai dar aproximadamente treze por cento de chances de tirar duas bolas azuis dessa urna. Sem reposição. E aí? Tranquilo, não é? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe no botão que tem aqui embaixo. Abraço! 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 Abraço!